Música Nesta terça-feira o governo gaúcho lançou o plano estadual de erradicação do trabalho escravo. Resultado produzido por uma comissão estadual sobre o tema, instituída pelo governador Tarso Genro em maio de 2012. Quando se fala de trabalho escravo, especialmente quando se fala aqui no Rio Grande do Sul, parece uma coisa muito distante, algo que não estava, vamos dizer assim, no dia a dia da nossa realidade, mas se nós olharmos os dados do Ministério do Trabalho, já foi encontrado em diversas oportunidades de trabalho escravo no Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego nos informam que nos últimos anos, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ele abriu quase 300 sindicâncias aqui no estado do Rio Grande do Sul contra empregadores que vêm então levando a cabo, submetendo seus trabalhadores a trabalho escravo. No Rio Grande do Sul a principal característica é a extração vegetal, de floresta. Além daquelas instituições como é o próprio Ministério do Trabalho e o próprio Ministério Público do Trabalho que tem nas suas atribuições originariamente a função de fiscalização desse tema, a comissão estadual é a grande fiscalizadora da execução do plano, articulando todos esses atores, mas sem dúvida nenhuma é esse coletivo que inclui governo, inclui órgãos públicos e inclui sociedade civil que vai estar fazendo a fiscalização dessas ações. Acredito que esse é um avanço civilizatório muito importante e a partir de agora as pessoas também sabem aonde recorrer e não só onde recorrer como também terá organizações que irão à busca de eventuais pessoas nesse tipo de condição. Há muito trabalho a ser feito, os desafios ainda são muito grandes, mas estamos aqui no dia nacional de erradicação do trabalho escravo, que é o dia de hoje, nós estamos fazendo uma ação importante de articulação de sociedade civil e governo nos somando para abolir de vez essa vergonha que assola o país e o Estado do Rio Grande do Sul também.